A luz fala como campos de saída, define lugares limites entre as esferas inferiores e superiores. Então está lá. A gente tem que imaginar o universo espiritual dessa forma. É difícil para a gente imaginar isso, mas é um planeta. O planeta, o mar, o oceano, o nosso lar narra um rio gigante que passa por nosso lar. Para onde vai o rio? Segue o caminho até um oceano. Ele vai evaporar? Ele passa por nosso lar e evapora. Aí depois chove lá, passa por nosso lar. Não, é um mundo com ecossistema, com tudo mais. Aí você tem passagens dimensionais entre eles. No livro Na Próxima Dimensão, do Inácio Ferreira, ele está no nosso lar, utiliza um transporte para ir visitar a outra dimensão, na próxima dimensão. É uma dimensão mais sutil. Nosso lar, o André Aloysio, quando está dormindo no nosso lar, no primeiro livro ele está dormindo, se desdobra e vai visitar a mãe dele. Em uma dimensão mais sutil, ou seja, uma esfera mais sutil, em um planeta mais evoluído. Um planeta Terra ainda, mas mais evoluído. E o livro começa com uma palestra que eles foram assistir. André Aloysio, colega Eloy, sob a direção de Gúbio. Gúbio é o mentor dessa missão que eles vão seguir. Eles estavam se preparando para descer até uma colônia nessas regiões abismais, ou seja, em uma esfera densa, mais densa do que a própria crosta terrestre. Foram até o local onde vários grupos estavam assistindo a palestra, a respeito dessa espécie de socorro, desse amparo. Então eram vários grupos que iriam descer para essas regiões, ou seja, que iriam se dirigir até essas esferas espirituais, vários grupos. Então eles estavam lá para receber instruções. Eles estavam aqui recebendo instruções para chegar aqui. Lembrando que é didático essa conceituação de subida e descida. E tinha um ministro falando, ele falou, os superiores que se dispõem a trabalhar em benefício dos inferiores, em ação persistente e substancial, não lhes podem utilizar as armas, sob pena de se precipitarem em um baixo nível deles. Somente nós, ainda espíritos imperfeitos, achamos que tem que combater violência com violência. Os espíritos superiores, a gente vai começar a ver isso nos livros, que a gente vai começar a analisar a partir de agora, em nenhum momento se rebaixa no nível da violência dos espíritos inferiores. Em nenhum instante. Eles sempre tratam com amor e com luz. Ah, mas aí, se ele for lá e bater, não deixa bater, mas não é eles que vão agredir. Se afasta, não entra nesse tipo de combate. Eles não se rebaixam nesse mesmo nível. Por quê? Porque já transcederam essa conceituação de ação. O espírito humano lida com a força mental, tanto quanto maneja a eletricidade. Uma diferença, porém, de que se já aprende a gastar a segunda, a eletricidade, mal conhece a existência da primeira, que nos preside a todos os atos da vida, a pensamento, a força mental, preside tudo. O nosso pensamento, ele é a chave de absolutamente tudo. Tudo se refere ao nosso pensamento. Só que a gente ainda nem aprendeu a lidar com isso. Nós estamos ainda aprendendo. Sobre essas regiões mais densas, ele informou. A rigor, portanto, não temos círculos infernais, de acordo com os figurinos da antiga teologia, onde se mostra indefinidamente gênero satânico de todas as épocas. E sim, esferas obscuras, em que se agregam consciências embotadas na ignorância, cristalizadas no osso reprovável, ou confundidas no eclipse temporário da razão. Ele está falando, não existe inferno, essas linguagens que a gente dá às religiões antigas. Não existe isso. O que existe são esferas menos desenvolvidas. Tem esferas menos desenvolvidas. Desesperadas e insubmissas, criam zonas de tormentos reparadores. Semelhantes criaturas, no entanto, não se regeneram à força da palavra. Necessitam de amparo eficiente, que lhe modifique o tom vibratório. Elevando-lhes o modo de sentir e pensar. O que ele está falando aqui? Não adianta você ir lá em uma esfera dessa, retirar a pessoa e já colocar ela para viver lá em nosso lar. Que não é um lugar muito desenvolvido, mas já é desenvolvido comparável a nosso. Por quê? Porque ela não está nessa sintonia vibracional. Ela não quer, simplesmente não vai querer ir para lá. É o exemplo que eu dou. Amanhã nós vamos todos nós para uma cidade muito melhor que Marília. Só que lá não vai poder comer carne, não vai poder comer doce, não vai mais ter televisão, nem novela, nem futebol. Cerveja está proibido. Você vai falar, acho que eu não quero ir. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo. É só tomar cuidado à noite. Por quê? Ele está em sintonia com esse tipo de vida. Então a pessoa tem que passar pela experiência que lhe traz os efeitos negativos para ela desejar melhorar, para ela desejar evoluir. E evoluindo que ela vai conseguir mudar o seu tom vibratório, atingindo as esferas mais evoluídas. E ele ainda salienta. Além do principado humano, para lá das fronteiras sensoriais que protegem a alma encarnada, esse escafandro que a gente usa, esse corpo físico que nos limita apenas os cinco sentidos, nos protege. Porque se a gente conseguisse acessar de forma direta, toda hora, o mundo espiritual, e o que tem em volta de nós, seria muito perturbador. Entender essas vibrações, como a gente ainda nem entende a vibração do pensamento, nem vigia nosso pensamento, como Jesus falou, orar e vigiar. Então eles nos protegem dessas fronteiras sensoriais. Aí ele fala, amparando-a com limitada visão e benéfico esquecimento, esquecimento é outra dádiva divina, porque se a gente se arrepende de alguns atos dessa vida, imagina de outras, em outras épocas da humanidade. Imagina só. Começa o vasto império espiritual, ou seja, a dimensão vizinha a nós. Aí se agitam milhões de espíritos imperfeitos que partilham com as criaturas terrenas as condições de habitabilidade da crosta do mundo, ou seja, essa dimensão que a gente está. A física espiritual da crosta que coexistem. seres humanos situados noutra faixa vibratória apoiam-se na mente encarnada através de falanges incontáveis, tão semiconscientes na responsabilidade e tão incompletos na virtude quanto os próprios homens. Olha aí o André Luiz falando. A gente vive de forma muito robótica, de forma muito adormecida. A gente ainda não despertou a consciência para a necessidade de evolução. Vivemos meio semiconsciente. E para explicar a razão de tantas pessoas aí permanecerem ligadas à crosta, por quê? Por que o pessoal fala tanto do umbral? Porque o umbral é a primeira dimensão. O umbral densa é a primeira dimensão paralela à nossa. E as trevas é a primeira dimensão densa paralela à nossa. Então essas três dimensões meio que coexistem de forma muito próxima. Tanto a nossa, e a que está imbricada com a nossa, a umbral, que é um pouquinho mais sutil, mas ainda muito densa, e a outra que é mais densa ainda. E é engraçado que o espirito tem medo do umbral, né? Que já é um pouquinho mais sutil que a crosta. Não tem medo das trevas, não sei se é por falta de estudo ou que ele acha que para lá não vai. Mas é uma esfera mais densa. No livro Dragões, do Wanderlei de Oliveira, ele narra uma cidade de 40 milhões de habitantes. Nessa dimensão mais densa conhecida como trevas. 40 milhões. Ou seja, São Paulo tem 13. Então imagina o tamanho da cidade. É só uma cidade que ele narra. Então vamos lá, ele fala o seguinte. Frustrado em suas aspirações de vaidoso domínio no domicílio celestial. Homens e mulheres de todos os climas e todas as civilizações, depois da morte, no corpo físico, esbarram nessa região, em que se prolongam as atividades terrenas e elegem um instinto de soberania sobre a terra, por única felicidade digna do impulso de conquistar. Então ou eles ficam na esfera umbral ou ficam na esfera abismos e tentando dominar quem está aqui, encarnado. Eles estendem o domínio sobre aqueles que estão aqui encarnados. Rebelados filhos da providência tentam desacreditar a grandeza divina, estimulando o poder autocrático da inteligência submissa e orgulhosa e buscam preservar os círculos terrestres para a dilatação indefinida de ódio, do ódio e da revolta, da vaidade e da criminalidade, como se o planeta, em sua expressão inferior, lhes fosse paraíso único, ainda não integralmente submetido a seus caprichos, em vista da permanente discórdia reinante entre eles mesmos. Então o que eles visam? Preservar a gente nesse estágio evolutivo que nós estamos, para que você vá evoluindo, você vá se desligando dessas amarras que tem com essas entidades mais ainda infelizes. Então eles não querem que você evolua, não querem que a humanidade evolua, não querem que o planeta mude de fase. Porque lá na frente, quando finalizar a mudança, vai demorar muito, me lembro, que quando terminar a mudança, aqueles que não acompanharam, são levados para um planeta mais primitivo, onde com a inteligência vão auxiliar. Então eles não querem isso, eles querem que a gente continue vivendo de forma robótica, de forma bovina, apenas no reflexo da comunidade. Incapacitados de prosseguir além do túmulo, a caminho do céu, aqui é o sentido de esferas mais sutis, que não souberam conquistar, os filhos do desespero organizam-se em vastas colônias de ódio e miséria moral, disputando entre si a dominação da terra. Colônia, cidade. O Inácio Ferreira, ele conta que o livro Libertação era para ser muito maior, que o André Luiz narrou várias coisas lá nessa colônia que ele vai visitar, que o pessoal resolveu não pôr ainda. Por exemplo, ele narra trios elétricos na rua, povo seguindo, usando droga, fazendo sexo na rua, ele narra isso lá, nessa esfera. Trios elétricos, lembra alguma coisa? Povo tudo seguindo no meio da rua, ele narra isso lá, nessa região. Então, mentes cristalizadas na rebeldia tentam solopar em vão a sabedoria eterna. Isso daqui, gente, eu não consigo entender quando um espírita vira e fala. É, o mundo está piorando. Ou você acredita no espiritismo ou não acredita. Ou você acredita no livro dos espíritos e todos os espíritos superiores ou não acredita. Você acha que por acaso algum, no Brasil, um partido político vai conseguir impedir os planos de evolução do planeta, do nosso país? Vocês acham que uma guerra aqui, outra guerra lá, há algo ocorrendo sem que esteja sendo assessorado por inteligências muito mais desenvolvidas? Claro, e é óbvio que tem os erros, o livre-arbítrio, os resgates individuais, coletivos e tudo mais. Só que aí afirmar, ah, o mundo piorou. O mundo piorou, gente. Allan Kardec, em 1850, 1850, quando ele já enfrentava essa questão, porque o que tem hoje também tinha em 1850, então tinha gente falando que o mundo piorou em 1850, falava, gente, só olhar os últimos 200 anos. Olha o tanto que a humanidade evoluiu. Ele lá, comparando para trás. É óbvio que 200 anos na frente vai ter evoluído muito. E hoje, quando a gente compara 200 anos atrás, a gente vê o holocausto, vê duas guerras mundiais, vê escravidão, escravidão, mulher submissa ao homem totalmente, não votava, não podia assinar um contrato sozinho, não trabalhava, e só 200 anos atrás. Então, é claro que está evoluindo. Às vezes é lento, é devagar, claro. Mas evoluindo está. A gente não pode se deixar dominar por essa histeria coletiva que às vezes tem. É assim, o que pode ficar, o que o André, eu vou colocar uma passagem aqui, que o que pode acontecer é alguns ficarem para trás. E vai acontecer. Mas a humanidade como um todo vai evoluindo. Às vezes muito devagar, às vezes muito devagar. E aí vem as crises, para dar aquela mexida e você poder crescer. Mas não deixa de evoluir. Não regride, não estaguina. Aí ele fala, então, em vão, a sabedoria eterna, criando o quisto da vida inferior, na organização terrestre, entrecheiradas nas paixões escuras que lhes castigam as consciências. Ou seja, eles vão procurando aqueles que estão distraídos e vão tentando travar a evolução. Conhece inumeráveis recursos de perturbar e ferir, obscurecer e aniquilar. Quem? Esses espíritos infelizes que vão tramando, que vão procurando atrapalhar. Às vezes, espíritos que têm história de vida conosco, de outras vidas, que procuram fazer justiça com a própria mão, que é a chamada obsessão. E outros espíritos também. Escravizam o serviço benéfico da reencarnação. Olha aí. Só essa frase aqui dá para a gente discutir por um mês. Tem gente que entende que isso daqui está falando que, então, espíritos inferiores tramam reencarnações, procurando favorecer ao que eles planejaram. Ah, então tem programação para o mal? Não, não é isso. O que é programação de vida? A gente usa esse nome, mas o que é programação de vida? É você levando em conta suas dívidas, aquilo que você precisa resgatar, planeja fatos e questões, planejam fatos importantes para que eles possam ocorrer durante a vida, para você ter esse resgate. Isso é planejamento de vida. Mas um espírito inferior poderia planejar, reencarnar em tal lugar e ir lá, querer impor a vontade dele. Isso não é planejamento de vida, programação de vida espírita, levando em conta as leis de carma e tudo mais. Essa é a ideia dele que ele quer fazer. Então, nesse sentido, até dá para aceitar. Mas não no sentido de, ah, programação de vida para fazer o mal. Isso não existe. Entenderam a diferença? Ficou bem claro? Se alguém não entender, eu falo. Quando a gente estudou programação de vida lá na reencarnação, é levando em conta os débitos, as doenças que tem que passar, as dificuldades. Isso é programação de vida. Agora, se vem um espírito infeliz e fala, ah, eu vou reencarnar em tal lugar, eu vou suscitar guerras e tudo mais. É planejamento dele, é uma coisa que ele pode fazer aqui e agora. Ah, eu vou mudar para tal país e vou procurar. É usando o livre-arbítrio dele, né? Programação de vida segundo as leis divinas. É bem diferente. Ele está procurando fazer alguma coisa que se der certo vai acumular mais dívida ainda. É bem diferente as duas coisas. Ele está falando, escravizam o serviço benéfico da reencarnação em grandes setores expiatórios e dispõem de agentes da discórdia contra todas as manifestações dos sublimes propósitos que o Senhor nos traçou. Ou seja, isso é a fase que a gente está. E finaliza com o seguinte ensinamento. Aqui eu coloquei só um pedacinho da palestra. Ela é muito profunda. Eu recomendo quem pegar o livro ler, porque é muito legal. É muito profundo que está nessa palestra. As almas decaídas, contudo, quaisquer que sejam, não constituem uma raça espiritual. Aquela questão aí, né? Dragões. Você pega os livros de hoje. dragões, magos. São pessoas, são espíritos. Infelizes que estão renitentes no mal, mas são pessoas, tanto quanto a gente. Integrando tão somente a coletividade das criaturas humanas desencarnadas, ou seja, são pessoas, em posição de absoluta insensatez. São somente isso. Misturam-se a multidão terrestre, exercem atuação singular sobre inúmeros lares e administrações e o interesse fundamental das mais poderosas inteligências. Dentre elas, é a conservação do mundo ofuscado e distraído. Olha aí de novo. Como é importante a gente tentar despertar. A força da ignorância defendida e do egoísmo recalcado. Adiante-se o reino de Deus entre os homens, de forma indefinida. Então, é aquilo que a gente já falou. Eles procuram manter a gente vivendo de forma muito robótica. Mas a evolução, como falei para vocês, segue os planos da providência divina. Os emissários de Deus, Jesus. São espíritos muito poderosos. Muito, muito poderosos. A gente às vezes fica só na questão moral, por exemplo, de Jesus. Mas é espírito muito poderoso. Ele pensa que espíritos como Jesus, em sintonia com Deus, que ajudaram na formação do planeta. E todas essas dimensões. É muito poderoso. No livro Dragões, Robson Pinheiro, um dos livros do Robson Pinheiro, quem quiser enfrentar, é uma leitura meio pesada. Eu não recomendo, mas quem quiser enfrentar, no final, desce um espírito de luz. Eles estavam lá em perigo, a expedição. Quando chega um espírito de luz, nem consegue nem olhar. Então, os espíritos realmente evoluídos, realmente puros, ilusos, eles são muito mais poderosos do que aqueles que estão ainda presos na imperfeição. Então, não tem como. O que acontece é aquela coisa. Alguns ficam para trás, às vezes adiam um pouquinho, atrasam um pouquinho, dá mais dor de cabeça. Quando atrasa, quem sofre? Aqueles que caíram no atraso. Mas parar a evolução, não consegue, não. Peguei até uma passagem do livro de Robson Pinheiro, esse livro é muito bom, eu gosto bastante. Medicina da Alma, que é do espírito José F. Gleber. Esse daqui eu acho legal, as obras dele são boas, desse espírito. Eu gosto. Leitura fácil, bem gostoso. O do Angeline Nasson, eu não gosto tanto. Os meus irmãos, penso que algo pode acontecer sem que Deus o saiba com antecedência. Portanto, nada acontece atrasado do ponto de vista universal. Universal e geral. Aqui, lá, alguém pode ficar para trás, livre-arbítrio dele. A partir de agora, eu quero ser um espírito que contra Deus, contra tudo, e ficar para trás. Você fica, não tem problema. Mas no geral universal, a evolução vai ocorrendo. Dentro da visão humana, que é bem restrita, até poderá parecer que algo está demorando a acontecer. Se alguma coisa, fuja ao controle. Mas mesmo as coisas consideradas insignificantes por irmãos, por meus irmãos, são fatos consumados na mente eterna de Deus, que tudo sabe e orienta para o bem e a felicidade de seus filhos. Então, gente, fica tranquilo, está evoluindo, é difícil. As dificuldades vêm mesmo, porque se não vier, a gente não desperta, a gente não acorda, a gente não reflete, a gente se acomoda. Muitas vezes, por exemplo, você tem tanta coisa boa na vida e você se acostuma com as coisas boas, que são muitas, e fica olhando o que você não tem. E fica reclamando o que você não tem. E fica, e aí começa a desenvolver lados obsessivos, às vezes depressivos, porque você não fica olhando as coisas boas, fica olhando o que você não tem. Você olha para cima e não para baixo e visualiza o que você tem. Então, a gente tem que pensar nisso. Aqui, só uma observação, que da mesma forma que a gente tem que tomar cuidado quando vai dar uma rua escura, alguma coisa, a gente tem que estudar esses livros para ficar atento qual que é o modo desoperante desses espíritos infelizes, como que eles atuam. a gente vai ver a história do livro, não é para ficar com medo, é para você entender como que eles atuam. Porque se você seguir o que a gente fala aqui, não tem, é uma história especial, uma história que André Luiz pensou justamente para demonstrar como que eles atuam, como que eles agem. a influência só vem quando nós damos a abertura. E como nós estudamos lá o funcionamento do cérebro, enrega essa abertura ao corpo porque nós temos ligação com os espíritos obsessores. A remorso que vem, a culpa que vem, você não lembra de forma consciente, mas está lá o registro na sua mente. Então essa abertura sempre vem. Mas aquele que procura seguir as tarefinhas de casa, olha aí, só fazer a tarefinha de casa, está livre, estou brincando. Gente, a influenciação é algo natural. André Luiz fala, todos nós em algum momento do dia somos obsediados. Está natural, é a coisa mais comum do mundo. Não existe aquele que não é em nenhum momento influenciado por espíritos infelizes. Isso ocorre, isso é natural, é da nossa fase, às vezes o espírito encarnado, você capta a vibração mental dele e é influenciado. Então essa questão da influência espiritual não tem que ser analisada como um drama, como um mito, como algo assim, é natural. Por isso que entra a oração, o evangelho no lar, a frequência na casa de oração, o passo, porque nessa hora você eleva o seu padrão, você se sintoniza com amigos espirituais, recebe os benefícios, recebe orientação, recebe a proteção, porque você ainda vai ter essa influência superior, é natural, é o que ocorre mesmo. Vamos lá, reunião mediúnica no mundo espiritual. Ah, mas como isso? Porque é aquilo que a gente falou. O que é reunião mediúnica? É uma reunião onde as pessoas que têm uma capacidade extra-sensorial se concentram para, através da mente, entrar em sintonia com outras pessoas que vivem nas outras dimensões. Não é nada além disso. Não tem nada disso. Não tem rituais, não tem palavras, não tem roupa, pode ir de preto, pode ir até de azul, vermelho, a cor que você quiser. Não tem nada, porque é tudo a mente. é a sintonia mental que vai te colocar, é a frequência mental que vai te colocar em sintonia com pessoas que habitam a outra dimensão. Eles estavam lá e lá, como já eles estão em uma dimensão um pouquinho mais evoluída, eles conseguem realizar reuniões mediúnicas abertas ao público, mas em qual sentido? Para que o espírito visitante dê uma palestra. Olha que legal. Imagina que legal. isso aqui, senta, faz a oração, aparece o espírito, se materializa, aí acende a luz, todo mundo correu, todo mundo já se acostumou com isso, ele se materializa, é um espírito muito evoluído, de uma dimensão muito sutil, e dá uma palestra para vocês. Olha que fantástico. Isso eles já têm lá. Todo livro do André Luiz ele narra isso. Então, eu estava falando a respeito das missões. Ele estava aqui e recebeu uma visita de lá. E esse espírito que vem chama Matilde, é um espírito evoluído que habita as esferas sutis do planeta. E ele se materializa, ela se materializa por um ato mediúnico. Olha o celular, quem não desligou, hein? Eu deixei aqui só para lembrar. Deixei ligado só. Então, ele se materializa, Matilde se materializa lá, naquela dimensão, e conversa com Gúbio, que é o mentor do André Luiz nesse caso, a respeito da importante missão que eles iriam seguir. E, a Matilde fala, irmão Gúbio, agradeço-te o concurso da Divoso. Creio haver chegado efetivamente o instante de aceitar-te a ajuda fraterna em favor da libertação de meu infortunado Gregório. Olha o Gregório aí, filho de Matilde. Espero há séculos pela renovação e penitência dele. Há séculos. Ele já está há séculos a serviço das inteligências que dominam as regiões inferiores. E ela está aguardando, monitorando ele, esperando a hora que pode providenciar o socorro. Pelo endurecimento do coração, conquistou a confiança de gênios cruéis, desempenhando presentemente a detestável função de grande sacerdote em mistérios escuros. Chefia, condenável falange de centenas de outros espíritos cristalizados no mal e que lhe obedece com deplorável cegueira e quase absoluta fidelidade. Ou seja, ele é um dos chefões dessa região infeliz. há cinquenta anos, porém, já consigo aproximar-me dele mentalmente. Olha noções de tempo. A gente fica aqui com o nosso tempinho vinte, trinta anos. Olha a diferença. Há séculos ele a monitora e há cinquenta, para nós é uma vida, ela começou a se aproximar dele mentalmente, começou a perceber que ele está suscetível a algum socorro. Gregório agora experimenta algum tédio, o que constitui uma bênção nos corações infiéis ao Senhor. Já lhe surpreendo no espírito rudimentos e necessária transformação. Transformação. Por que tédio? Porque Deus nos criou para evoluir. Então, se a gente não evolui e ficar lá na mesmice, chega uma hora e fala, está chato isso, está muito tedioso. não é possível que seja só isso, porque você não sai daquilo. Você fica estagnado, imagina um aluno que fica repetindo todo, 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 todo ano. Chega uma hora e fala, vou estudar. Eu repeti cinquenta vezes, está na hora, aí todo mundo vai passando e ele fica lá repetindo, 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 ele resolve estudar. Então, o tédio ocorre naturalmente, pode levar muito tempo, mas ele vem. Porque nós somos criados para evoluir. Uma brecha enorme, você vê o que ela fala aqui. Ainda não chora sobre o guante do arrependimento benéfico, ou seja, ainda não se arrependeu e parece-me longe de remorso salvador. Entretanto, já duvida da vitória do mal. Então, já é uma abertura que ele está dando na mente dele, já está duvidando, peraí, isso daqui não está funcionando. Eu acho que eu segui o caminho errado. Está duvidando já se aquele era o melhor caminho. Egúbia assim respondeu, nobre Matilde, estamos prontos, dita ordens, por mais que fizéssemos por tua alegria, nosso esforço seria pobre e pequenino diante dos sacrifícios e que tem empenhas por todos nós, por nós todos. Porque os espíritos superiores que estão vivendo em esferas espirituais, superiores do planeta, não estão lá, só assistindo o jogo do Corinthians. Estão lá, trabalhando ativamente para a evolução das outras dimensões mais infelizes e da nossa, a física. Estão trabalhando ativamente para isso. Infeliz com a ajuda de Gubb, Matilde respondeu que programava em breve nova reencarnação para que Gregório possa voltar a nascer como seu filho. Eu não trouxe ela à programação, que é grande, mas quem pegar o livro, leia ela, leia ela que é muito legal. Em razão do estágio atual de Gregório era necessário sua aceitação. Por dois motivos, espíritos, que nem o Gregório, não é espírito assim, simplesmente ignorante. Ele tem conhecimento e utilizando o conhecimento dele por causa de revoltas pessoais, decidiu trilhar outro caminho. Então, esse é o tipo de espírito que se ele não quiser reencarnar, não vai dar certo. Vai ocorrer aborto espontâneo. Ele vai, no último momento, pular fora. Além disso, as falanges que ele dirige, que seguem ele, vão atrás dele, vão procurar atrapalhar. Então, ele tem que romper com elas por livre arbítrio, seguir outro caminho e aí eles vão planejar uma reencarnação longe dessa turma. Então, no caso dele, ele tem que aceitar, tem que convencer ele mesmo. vem aí, vamos mudar de lado, vamos voltar a seguir o caminho divino, Jesus e tudo mais. Lembra que ele foi o Papa Gregório. Imagina, de Papa Gregório a espírito que... ela falou assim, tem espíritos, tem pessoas que nascem com deformidades físicas que é justamente para ter um jeito de fugir de alguns espíritos que estavam ligados. André Luiz conta um caso desse. ele conta um caso desse para a gente entender como é que funciona. Não quer dizer que toda pessoa que nasceu com deformidade tem... É importante sempre fazer essa análise. Eu nunca gosto de analisar um caso concreto. Ah, morreu 200 lá na boate. Ah, aquilo lá é porque eram nazistas. Eu não gosto disso. A gente não sabe se é ou não. A pessoa pode, por vários outros motivos, querer passar pela dificuldade, seja qual for. então a gente não sabe nunca o que que foi. Então tem essa informação, só que não é necessariamente sempre assim. É, a gente aprende. Por isso que é legal estudar André Luiz. A gente começa a ver que nos termos gerais ela se constitui uma obrigação. mas quando você analisa de forma mais específica você vai vendo que não é bem assim. Tem espíritos que conseguem se conservar na região espiritual por muitos milênios, milênios sem reencarnar. Eles não querem reencarnar. Porém, espíritos mais comuns quando não reencarnam vão adoecendo lá. E aí precisa reencarnar. No próprio livro do Robson Pinheiro ele conta que os espíritos mais os que coordenam mesmo essas regiões seriam superiores do Gregório eles dependem de um outro espírito que seria o principal para dar a sustentação vibratória para eles não precisarem reencarnar para doar a energia. Então a reencarnação ela surge como uma obrigação para a sua evolução. Só que se aquele espírito já desperto não quer ele vai resistindo. Então dificulta muito. Ah, esse daqui 10 mil anos daqui 10 mil anos talvez torne-se necessário para ele porque ele vai adoecendo vai perdendo energia o corpo espiritual vai ficando mais denso às vezes vai se deformando o corpo espiritual é perecível então ele também vai perdendo energia a reencarnação nasce bem como uma forma de você reconstituir isso. Quanto mais evoluído você vai chegando você não precisa mais reencarnar. Pensa o seguinte eles narram que os espíritos que vivem nas regiões superiores não precisam mais reencarnar. Não precisam não reencarnam mais. Eles reencarnam quando querem para ajudar na nossa evolução. Porque eles já extingiram o estado mental que o corpo espiritual deles é tão sutil tão tão evoluído que não tem mais esse desgaste. Mas é na evolução. Já saíram do ciclo de reencarnações inferiores que nós ainda estamos. Então essa questão é a reencarnação obrigação você vê que não é tão não é tão assim. Então você analisa de forma. Então no caso dele é necessário porque no estágio que ele está hoje ele não vai conseguir não vai conseguir fazer. E após explicar sua nova reencarnação Matilde passou a missão que deveria ser realizada por Gubil André Luiz e Eloy. Socorro espiritual para Margarida uma menina reencarnada encarnada que estava sofrendo quadro de obsessão dirigida por Gregório então a Gregório tinha montado um quadro obsessivo para Margarida então tinha que socorrer Margarida e providenciar o encontro entre ela a Matilde e ele o Gregório. Está fácil, né? Tem que ir lá fazer o quadro obsessivo e a gente vai ver a complexidade desse quadro obsessivo e ainda convencer Gregório de ir lá se encontrar com a Matilde. Olha a dificuldade. Margarida em outra vida foi filha de Gubil e até por isso que a Matilde está pedindo essa ajuda para o Gubil né? Você vê que se entrelaça. Matilde porém ressalta o grave risco da missão olha aí eis que estarão em esferas densas do chamado plano espiritual podendo sofrer impiedosos das direções. Ah, mas você não falou que espíritos superiores espíritos muito superiores Rubio, André Luiz Eloy são espíritos já conscientes de que tem que seguir Deus já espíritos mais evoluídos dentro da nossa né? Nosso padrão geral aqui só que ainda são espíritos com muitos débitos não tem ainda a fortaleza que tem os espíritos de luz espíritos puros estão muito longe de serem espíritos puros espíritos de luz então eles vão estar lá nessa cidade nessa região densa e correm o risco de né? sofrerem piedosas agressões é o que o Gubbio fala um coração paternal é sempre venturoso em se humilhando pelos filhos que ama sou simplesmente teu devedor e se Gregório me flagelasse nos círculos em que domina semelhante aflição se converteria igualmente em júbilo dentro de mim olha aí a gente reclamando de uma dificuldade na vida falando que se ele for lá o Gregório pegar ele a gente vai ver que vai ter uma hora meio né? dar um certo medo que vai acontecer alguma coisa mesmo ficar numa prisão e tudo mais se ele fosse exposto à tortura e tudo mais piedosos ele aceitaria como fazendo parte do trabalho normalmente ele falou aqui que ia bater no Gregório acorrentar o Gregório em um poste matar o Gregório ele falou que aceitaria e foi combinado que após socorro espiritual a Margarida deveria Guba encontrar-se com Matilde olha aí nos campos de saída para que ela pudesse conversar diretamente com Gregório campos de saída segundo palavras do próprio André Luiz são lugares limites entre as esferas vibracionais dentro do chamado mundo espiritual olha como a gente tem que entender isso ele cita aqui ah, mas por que ele não usou o nome de vórtice energético passagem porque essa é uma linguagem mais comum para a nossa época e um físico nuclear talvez descrevesse dessa forma só que André Luiz não descreveu dessa forma escreveu com o nome campos de saída provavelmente era o nome que já era utilizado lá lembrando que quando você olha para um objeto ele existe por si só o que você fala dele é o que você tem de conhecimento seu imagina o seguinte eu vejo um espírito de luz aparece aqui eu como espírita vou falar ah, é um espírito de luz o católico vai estar passando e vai falar olha lá um santo ou um anjo então a coisa é o que nós usamos no nosso conhecimento para interpretar o irmão Jacob descreve esses campos saíram com pontes luminosas o Rainer como portas cada um descreve de uma forma mas são passagens dimensionais entre essas esferas espirituais como vai daqui para cá campo de saída e daqui para lá campo de saída ah, tem vários? tem vários imagina eles estão aqui eles tem que chegar aqui então eles vão passando para chegar aqui estão aqui e tem que chegar aqui então tem que passar por uma duas três quatro esferas vibracionais para chegar nessa região conhecida como abismos e vão passar por onde? pelos campos de saída então ele tem que chegar lá né convencer Gregório de se aproximar de alguma dessas passagens para viabilizar o contato com Matilde porque Matilde é muito evoluída é muito difícil ela conseguir se materializar ali onde eles vão estar André Luiz Eloy e Gub iniciaram a viagem para as regiões abismais André Luiz narra que após passar por diversas instituições socorristas usadas para descanso olha aí cansa né estão viajando está passando viagem longa então eles paravam descansavam chegaram na faixa vibratória densa onde se localizava a colônia cidade que iriam se infiltrar ele escreve a região da seguinte forma a claridade solar já seria diferenciada fumo cinzento como tchau A bolitação fácil se fizer impossível A vegetação exibia aspecto sinistro e angustiado As árvores se vestiam de folhagem farta e os galhos quase secos Dá uma ideia de braços erguidos e súplicas dolorosas Mas olha aí, vegetação, árvore, vegetação É o mundo, uma esfera Lembrando a selva escura a que Alighieri se reportava no Imortal Poema Eu trazia o coração premido de interrogativas inquietantes Dante Alighieri, a Divina Comédia, ele descreve todas as faixas espirituais Ele foi visitando o desdobramento Depois ele também visitou as faixas sutis, as esferas sutis Ele descreve isso na Divina Comédia E aquelas grandes corujas diferentes cujos olhos brilhavam desagradavelmente nas sombras Seriam homens desencarnados sob o tremendo castigo da forma? E aí? Seriam? Será que existe isso? É possível? É outra coisa que nós vamos ver nesse livro Uma tal de licantropia É possível o ser humano sofrer uma deformidade tal no corpo espiritual que se aparenta como ser um animal? Nós vamos ver que sim Quem chorava nos vales extensos de lama? Criaturas que houvessem vivido na terra que acordávamos? Porém, em razão de que seus corpos espirituais ainda estavam no estado vibracional das esferas mais sutis As pessoas que habitavam essa região densa não conseguiam notar a presença do grupo Ou seja, ambos desencarnados, o grupo do André Luiz e o outro grupo Só que o André Luiz estava em um estado vibratório lá da esfera sutil dele É muito mais sutil do que onde eles estavam Aquelas pessoas daquela esfera não viam ele Um dos motivos da nossa reunião mediúnica é esse O espírito que desencarnou, ele ainda está em uma vibração muito densa Então ele nem vê os outros espíritos que estão socorrendo ele Então tem que trazer ele, aí ele entra em sintonia com o médium E por intermédio do médium você socorre esse espírito Você vai esclarecendo ele e ele vai despertando para a realidade espiritual São faixas vibratórias também no corpo De quando e enquanto grupos hostis de entidades espirituais em desequilíbrio Nos defrontavam, seguindo adiante Indiferentes, incapazes de registrar-nos a presença Falavam em alta voz, em português, inteligível Evidenciando pelas gargalhadas Deploráveis condições de ignorância Apresentavam-se em trajes bizonhos E conduziam a petrechos de lutar e ferir Eram gangues, né? Passando pela equipe Chegando perto da cidade, o Gubo determinou que eles tornassem os corpos densos Para poderem interagir com as pessoas que viviam naquela faixa vibratória Então eles fizeram um procedimento que adensaram o corpo espiritual O Gubo, que já era um pouquinho mais Com uma capacidade mental maior, fez isso de forma rápida André Luiz e o Eloy demoraram Demoraram bastante para conseguir tornar o corpo espiritual mais denso Para entrar na mesma faixa vibratória Daquela região em que eles estavam Reparei confundido que a voluntária integração Com os elementos inferiores do plano Nos desfigurava enormemente Olha aí Pouco a pouco sentimos-nos pesados E tive a ideia de que fora De improviso, religado de novo ao corpo de carne Ou seja, o corpo espiritual daquela região é tão densa Que ele sentiu o peso que tem o nosso corpo De alguém encarnado Porque embora me sentisse dono da própria individualidade Me via revestido de matéria densa A matéria densa Como se fosse obrigada a envergar inesperada a armadura Ao entrar na cidade, André Luiz surpreendeu com tudo que existia lá Em seus habitantes Como era a cidade? Como eram seus habitantes? Semana que vem Quem vier Vai descobrir É que deu horário já Semana que vem a gente continua Conhecendo como era essa cidade Lá na região Inferior Terefinho de casa Ela é rápida Passar aqui Semana passada Quem estabeleceu a programação semanal Olha aí Ela existe por quê? Para não deixar a gente vivendo de forma robótica Qual que é o segredo para uma vida de qualidade? Eu quero viver com qualidade O que eu tenho que fazer? Viver com equilíbrio Como você vai viver com equilíbrio? Exercícios físicos De forma Ao longo da semana Vim na casa de oração Evangelho no lar A prática efetiva da caridade E ter Uma programação O caderninho de metas E a programação Se você vive Sem programar a sua semana No mínimo Dá uma sobrevoada Vê o que eu vou fazer na segunda Na terça Na quarta Se você vive assim Você vive a deriva Quem vive a deriva Está a deriva E aí qualquer sugestão que vem Você pega sem nem pensar Então nós temos que ter uma programação No mínimo Semanal Não é rígida Mas no mínimo Você pensar O que você vai fazer De segunda A domingo Na semana Que se inicia Ter essa Prévia programação E tentar seguir ela É importantíssimo Para você não ser Alvo de espíritos infelizes A tarefa de casa hoje É aprender Ter otimismo No dia a dia E ao mesmo tempo Resignação Com os acontecimentos Essa é uma forma Uma fórmula Até da felicidade Você tem que ser otimista Mas quando não deu aquilo Que você queria Você fala Tudo bem Não era para mim Deus sabe que é melhor Minha programação de vida Está seguindo Então não era Para acontecer Nós não aprendemos Que todos os pensamentos Emitem vibrações Acabamos de ver Lá aparece falando Que o pensamento É a energia Sendo manipulada Nesse sentido Se analisarmos Uma situação Com pessimismo Estamos evidentemente E emitindo vibrações Negativas Sobre a situação Estamos contribuindo Para que ela Dê errado E não só isso Vivenciando Um determinado Situação De forma negativa Ou aguardando O seu resultado Com pessimismo Atraímos Espíritos Em sintonia Com isso Então além de você Colaborar Para que a coisa Dê errado Você ainda chama a gente Para também colaborar Para que a coisa Dê errado Ah mas eu sou realista Não sou pessimista Cuidado Se você realmente É realista Tá bom Mas em regra Aquele que se diz Realista É pessimista Aquela coisa Vê o IP Que eu vi esses dias No Facebook Compartilhei Vê o IP lindo E fala Ah olha Suja tudo o chão Em vez de falar Que IP lindo Suja tudo o chão De outro lado Da mesma forma Se analisarmos Um fato Com otimismo Estamos contribuindo Para que a situação Melhore Ou dê certo Emitindo boas vibrações E atraindo amigos Espirituais Que vão te ajudar Se aquilo é bom Mesmo Para você E aquilo é bom No sentido De que você Precisa daquilo Para aquele momento É interessante Para sua vida Particular Ou profissional É legal Vale a pena Os amigos espirituais Vão te ajudar Você vai conseguir As vezes O que você acha Que é bom Para você Não é Então a gente tem Que entra a resignação Por óbvio É melhor contribuir Para que a situação Melhore De outro lado Ao mesmo tempo Devemos desenvolver O sentimento Da resignação A resignação É um dos sentimentos Mais importantes Para a gente desenvolver Porque ela traz Tranquilidade Traz paz Ou seja Devemos orar E sermos otimistas Quanto a um desejo Ou fato Mas caso não conseguimos Aquilo que queríamos Devemos ter Resignação E analisar Os outros aspectos Positivos Que sempre existem Sempre há Fatores positivos A resignação Demonstra Confiança Na lei divina Demonstra Demonstra Confiança Na programação Da nossa Reencarnação Evita A revolta A raiva O descontrole Acalma Nossos corações E traz Tranquilidade Então a resignação Ela é Muito importante A gente tem que aprender A desenvolver ela Então a partir de hoje Vamos tentar ser otimistas Em todos os fatos Da nossa vida E resignados Em todos os fatos Da nossa vida O que não aconteceu Não era pra acontecer Mas quando estamos Vivenciando fatos Vamos ser otimistas Vamos torcer Pra que dê certo Opa Já saiu até o número É a pressa Quem que é o 13? Por falta de correia É o meu livro Quem se já ganhou Dá pra alguém Tem que ler Depois eu vou perguntar Semana que vem Vamos pra meditação Pra depois encerrar Você não tem que Tire-se em knots For isso Just sit Com os seus dedos Planted firmly On o floor Try to sit Up straight Mas não se Seja rigid É como se Seja a sua cabeça Seja a cabeça Seja a cabeça Away de a weight Of the world Think of it As cosmic traction Agora Put your hands In any position That's balanced Symmetrical And still Like this Like this Or like this During the minute Simply focus On your breathing Moment By moment Of course Even in the space Of a minute You will get distracted That's perfectly normal It doesn't mean You're doing it wrong But as soon as you notice That you're distracted Just think Hmm And bring your mind Back to your breathing I'll ring a bell So you know When to start And when to finish Ready Then close your eyes Oh one more thing It's okay to smile And Go Thank you For things . E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.